Mas é enfermeira. É, técnica de laboratório. E aí vem com essa galera toda. Com essa galera aqui, ó. Todinha. Agora o seu projeto com toda a beleza e qualidade e na medida certa, MDF planejados. Para você se surpreender, todos os detalhes acima da expectativa, porém o preço abaixo do que você imagina. Quem foi que disse que precisa pagar muito para ter qualidade requinte? Venha conferir! MDF planejados. Fazendo de seu sonho a nossa realidade. Você tem o sonho de ter um sorriso de artista? Faça como eu e venha para as clínicas sempre sorrindo. Aqui você encontra clareamento, aparelhos, implantes, facetas de porcelana, prótese, enfim. Você encontra tudo o que precisa para ficar com aquele sorrisão de cinema. Ah, e não tem necessidade de agendar. Milhares de pacientes já realizaram o sonho de ter um sorriso perfeito? Realize o seu também. Procure uma de nossas cinco unidades. Porque nesse grupo eu confio. Clínicas sempre sorrindo. A vida é feita de sorriso. E disso a gente entende. Loção hidratante nível 200ml de R$ 11,29. Para cliente cadastrado serve sim R$ 9,99. Ração última prêmio para cães 800g. De R$ 21,99 para cliente cadastrado serve sim R$ 19,99. Bifinho para cães faro 60g. De R$ 4,59 para cliente cadastrado serve sim R$ 3,59. Olha aí, marido e mulher dançando. Opa, sim! Beijinho, amor, beijinho, amor. Hoje a noite promete em casa. Promete. Hoje vai ser proibido para menor, né? Só de maior, só. A noite é bom, hein? Hoje é, hoje promete. E oi, você é de Ribeirão mesmo? Sou, sou aqui de Ribeirão mesmo. Tem todo flashback, todo proibido. Sempre é de flashback, a gente vem sim. Tá vendo aí? O teu nome? Bem, é dia. Bonita. Obrigado, hein? Hoje André Jordão tá aqui do lado da companheira dele. O melhor organizador de eventos flashback de Ribeirão Preto e da região. E aí hoje ele vai fazer a declaração de amor para a esposa dele. Olha, eu te amo. Eu também. Você viu aí o facinho, amor, te amo. Ah, dá a mão com o assunto. Mas tá bom já, né, velho? Hoje tem até bolinho, que ela já falou até a idade dela. Tem um bolo do San Bruno's? Você quer comprar um bolo delicioso, é só ir lá no San Bruno's. Ô, Ligas, 3931-2811. Obrigado, hein? Um dos nossos patrocinadores. Hã? Um dos nossos patrocinadores. Patrocinador do Proibido para Menores. Isso aí, ó. Mandou o bolo de presente. Mandou o de presente. Tá vendo? É San Bruno's, ó, mas vira aí, olha aí. San Bruno's. E esse bolo é Minoses. Esse bolo é bom. Bom, hein? Aniversariante ainda não comeu. E esse bolo é diminuído. Não tem um bom. O que é isso? 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 O que é isso?